E para quem acompanha e deseja saber mais sobre o Gripen E, a fábrica de estruturas no Brasil avança na produção. Atingiu um novo marco ao iniciar a montagem do caixão das asas do Gripen E. E atualmente, a planta está com cinco segmentos em produção, sendo que a primeira fuselagem, dianteira, está na última etapa de montagem. Atualmente, a planta está com cinco segmentos em produção, sendo que a primeira fuselagem, dianteira, está na última etapa de montagem e a unidade de cone de cauda e dos freios aerodinâmicos estão em processo de entrega. Fique atento às nossas atualizações. O que a Saab disponibilizar, estaremos repassando para você.